Já que você também tem o dom de ver, certamente as pessoas já devem ter comentado e, Pedro, o que você acha da aparição tal, da aparição tal, da aparição tal, da aparição tal? Hoje nós temos muitas aparições. Você costuma dar opinião sobre as aparições? Você busca entender um pouco para dizer, olha, isso aqui, para a minha fé, é positiva ou para a minha fé não é positiva? Você busca conhecimento ou você deixa, por natureza, chegar até você alguma notícia? Porque, assim, são outros videntes, são outras pessoas, e são muitas, no Brasil e no mundo inteiro. E como você encara tudo isso? Olha, eu realmente não procuro conhecer. Na verdade, nem conheço. Você está dizendo que são muitas, eu nem sabia. Essa aqui é a realidade. Eu tenho aquilo na minha cabeça. É para onde Deus me levar. Se Ele me levou, por exemplo, a Fátima, eu vou a Fátima e vou analisar, claro. Aí entra uma questão pessoal. Sim, é uma aparição reconhecida pela Igreja Católica, mas eu quero saber se aquele lugar é um lugar poderoso. Para isso, eu tenho que estar lá, eu tenho que fazer minhas orações lá, ter meu tempo ali. Então, realmente, eu preciso ver alguma coisa, sentir alguma coisa e estar no lugar. É assim que eu avalio o lugar. Eu sou apaixonado por Fátima nos meus livros. Todo mundo ter um anjo da guarda praticamente se passa no bosque de Valinhos, em Fátima. Então, claro, é uma coisa humana, não é uma coisa espiritual, é uma coisa humana. É da minha personalidade. Eu quero ir lá, eu quero ver, eu quero avaliar tudo. Então, como o Monte Gargando, que eu queria ir, eu queria avaliar, Fátima, por exemplo, uma aparição que não é oficial da Igreja Católica, claro, porque está em andamento, então não pode nem ser, é Medjugorje. Mas, como eu te disse, eu sou apaixonado também por Medjugorje. Eu gosto, vou voltar lá esse ano, inclusive. Então, é um lugar onde eu tive experiências, eu vi coisas. Então, eu valorizo isso. Lugar onde eu estou, eu vejo, eu sinto, eu tenho experiências místicas. Esse é o lugar que eu, para a minha vida, valido. Ah, mas aí o pessoal pergunta, e Guadalupe? A igreja reconhece, sim, eu nunca pisei lá. Então, eu prefiro não falar sobre, eu nunca fui. E, dentre outras tantas, nunca fui. Ah, La Salete, eu não fui, eu não posso falar. A igreja admite, pronto, a igreja diz que é uma aparição mariana, está bom para mim. Mas, para que eu tenha devoção àquele santuário, àquela situação, eu realmente só faço aquilo que eu estive, que eu experimentei, que eu vi. É assim que eu ajo, mas é uma coisa pessoal minha. Não é uma recomendação, não é. Mas, eu, como místico, eu preciso, sabe? É uma coisa pessoal de eu estar ali para eu poder validar aquilo de alguma forma que o Pedro Siqueira, né? Diga-se, eu me apaixonei por aqui. Então, na verdade, as minhas devoções, assim, no Brasil, todo mundo sabe, eu sou apaixonado por a Aparecida do Norte, né? Tive experiências, soube que minha esposa estava grávida e a Aparecida, do nada, eu e ela topamos susto, né? Porque o anjo da guarda do meu filho apareceu quando ele estava no ventre, aliás, é uma coisa que eu sempre falo, nós recebemos o anjo da guarda no momento da concepção, né? No momento da concepção, não é depois, é ali. Ali se forma a vida. Como é que eu sei? Porque eu tive essa experiência no momento em que nós estávamos rezando e a Aparecida, não sabíamos que ela estava grávida e o anjo do menino apareceu e disse, é um menino, não sei o que, falou. Então, assim, são coisas que eu... Tenho experiências ali, né? O Sírio de Nazaré, olha ali, Nossa Senhora de Nazaré, onde eu rezei na Basília, peguei a imagem, né? O reitor deixou, peguei a imagem. Coisa fortíssima. Então, assim, são lugares que eu valido porque eu estive ali, eu vivi aquilo ali, eu tive uma experiência maravilhosa ali. Então, no Brasil, eu posso dizer, a medalha é milagrosa no Rio de Janeiro, eu tive experiências maravilhosas, então eu sou apaixonado pelo santuário. A Aparecida do Norte, Nossa Senhora Aparecida, eu sou apaixonado. A Basílica de Nazaré, em Belém, apaixonado. Então, assim, por quê? Porque eu vivi aquilo. Isso invalida qualquer coisa? Não. Bom, é só porque eu não estive lá, eu não conheço, eu não tive experiência. Se alguém teve, eu acho que deve ter tido uma razão, né? Mas, então, assim, eu trato essas coisas, inclusive com os santos da mesmíssima forma, né? Eu vivi aquilo. Por isso que aquilo ali eu tenho para mim que é especial. Então, eu não fico buscando saber, curioso, nada. É interessante, né? Nas mídias, as pessoas me perguntam sobre tanta aparição disso, daquilo. Eu nunca ouvi falar. Aí eu tenho que dizer a verdade. Eu falo, olha, não conheço. Não sei a história, não sei quem é, nunca ouvi falar. Só espero que seja algo de bom e positivo para essas pessoas, né? Muito bom. Todos os lugares que eu fui rezar o terço, né? Eu fui com carta do bispo local, autorização expressa por escrito. Eu tenho incontáveis aqui. Certo. Várias. Porque a gente fazia questão. Foi uma coisa que eu e o meu diretor espiritual, o Ferro Ando Antônio, nós decidimos. Nós somos obedientes à igreja. Então, para ir no local ali rezar, o bispo local tem que dar o aval. E isso eu tenho várias cartas por escrito, porque a gente queria a coisa documentada. Sim. E foi assim aqui no exterior. Então, essa é a primeira coisa. O segundo ponto é, eu realmente acho que o meu dom, genericamente falando, é o de visão espiritual. Porque tudo vem através dessa visão. Entendi. Eu não acho que ser assim, palavra de ciência seja um dom, eu acho que é uma coisa só. Você não colocaria nessa divisão de vários dons? Eu não colocaria. Eu acho que tudo decorre dessa minha visão espiritual, ponto. É um dom só que pode se manifestar dessa forma. Entendi. Bom, aí com relação à Nossa Senhora, eu acho, eu parto do ponto do Padre Pio. Todo mundo que reza o texto está com Nossa Senhora ao lado. Agora, por que alguns veem e outros não? Realmente, isso eu não tenho como dizer. O Anjo da Guarda é a mesma coisa. Até o título de um livro meu, todo mundo tem o Anjo da Guarda. Então, é o Anjo da Guarda individualizado para cada pessoa. O meu Anjo da Guarda em si, eu não vejo como um dom, porque ele me defendeu quando eu era pequeno. Eu chamava ele de Gigante Verde para me ababar. Ah, o Gigante Verde está aqui. Aí eu ficava mais calmo. Porque ele vinha espanando aquelas criaturas que queriam me atacar. Então, eu via ele muito mais como um amigo. Eu não sabia nem quem ele era. Fui aprender no catecismo no colégio. Depois, anos depois. Quando o Frei Eleodoro foi falar de Anjo, eu falei, nossa, já o Menino Maior, eu falei, o Gigante Verde é o Anjo. Entendeu? Quer dizer, eu não sabia. Então, assim, é uma relação anterior a tudo isso. E os santos também. A gente sempre ouve da comunhão, né? A comunhão dos santos. A gente fala no credo. Ou seja, os santos estão conosco. Tempo real. O céu se unindo à terra. Para rezarem conosco e por nós. Ainda para mim era uma coisa normal. Eu não sabia nem que causaria algum tipo de estresse a alguém. Você vê. Quer dizer, cada um vive no seu mundo mesmo. Tem dons como você tem. Não é que passa por um conflito, mas vive uma realidade. Tipo assim, olha, eu já... 10 mil pessoas, eu rezo. Muitos são curados, são libertos e tal. Mas, geralmente, quem tem esses dons não utiliza para si. Tipo assim, senhor, olha, não sei o que, eu estou precisando disso e tal. Vêm os anjos e tal. Não utiliza para si. Isso não dá um cansaço interior, um conflito de olhar tanta gente chegando para você dando testemunhos e, nos seus conflitos pessoais, você não poder usar nada para si nesse sentido? É, porque seria muito injusto, e Deus não é, Deus é justiça. Mas, pensa bem, seria muito injusto que Deus abrisse isso para mim, para eu usar para mim mesmo. Como é que funciona? Deus quer que você seja humilde e você precise das outras pessoas. Então, quando eu tenho realmente alguma questão, eu peço para os outros rezarem por mim, eu também rezo, peço respostas a Deus, mas eu até brinco com as pessoas, eu digo, elas falam, mas você fala com o seu anjo da guarda todo dia, eu falo, meu anjo da guarda é bem caladão, ele é bem sério e caladão. Tem coisas que eu perguntei para ele, que ele passou o quê? Dez anos para me responder. Dez anos. Então, assim, não é o que as pessoas pensam. Deus não quer que eu use isso para me beneficiar nesse caminho. Eu estou no caminho como todo mundo, sou testado, tenho barreiras como todo mundo. A luta diária. É a luta diária. Então, ele não vai permitir que eu use isso a meu favor. Ele mesmo bloqueia, não vai deixar. Eu nem tento. Então, assim, o que a gente faz é, eu rezo como todo mundo, me esforço como todo mundo e peço oração para todo mundo. Se você está assistindo, por favor, reze por mim. Reze por mim, pelo menos uma ave maria aí. Pela missão, por mim, pela minha família, pela minha vida. É isso. Então, estamos todos no mesmo barco. É como Jesus fala, só falta vocês dizerem agora, médico, cura-te a ti mesmo. Sim. E Jesus simplesmente fez o quê? Saiu do meio daquele povo. Foi embora. Quer dizer, é isso. Os profetas, você vê a vida dos profetas. Também igual. Então, assim, é para a pessoa entender que está todo mundo no mesmo barco. Ninguém é privilegiado de nada. Deus não vai permitir uma coisa dessa, sabe? Deus não vai permitir uma coisa dessa, sabe? Não vai permitir uma coisa dessa. Não vai permitir uma coisa dessa. Então, assim, é isso. Eu vou permitir uma coisa dessa.